Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Todos nós quando investimos temos o mesmo objetivo Que é ganhar dinheiro, é claro Mas hoje no Programa TPM nós vamos mostrar pra você A importância de diversificar os seus investimentos Olá, hoje o TPM está aqui com o professor Dr. Taba Pimenta Administrador de Empresa e também especialista de mercado financeiro Doutor, um prazer imenso tê-lo aqui conosco Prazer é todo meu, eu agradeço o convite Imagina, nós é que agradecemos pelas aulas que você vai nos dar, né Luciana? Isso mesmo, vamos ver se a gente aprende Vamos lá, quero ganhar dinheiro, sou turco Querido, eu gostaria primeiro que você explicasse pra gente Qual é a diferença entre ações, notas promissórias e debêntures também Bom, todas as empresas elas precisam captar dinheiro Pra realizar suas operações Perfeito Esses três papéis que você mencionou São três maneiras que elas têm de captar dinheiro As notas promissórias são papéis que representam uma dívida de curto prazo Quando a empresa emite uma nota promissória Quem a compra fornece o recurso que ela vai precisar E o compromisso da nota promissória é de curto prazo, até um ano A debênture é um equivalente só que para prazos mais longos Em geral superiores a um ano No Brasil, muito comum, períodos de 5 a 10 anos Então é um papel que representa uma dívida Um dinheiro que a empresa captou E as ações também são um papel, um título de propriedade Aí não mais de dívida Que tem a mesma função A empresa capta de investidores Um recurso que ela vai precisar para as suas operações E os investidores passam a ser proprietários da empresa também Olha aí É, o mercado de ações agora está sendo muito divulgado, difundido E na tentativa realmente de captar mais pessoas para investir no mercado financeiro Que ainda há um certo preconceito Acho que o brasileiro ainda não tem essa familiaridade A não ser que eu esteja enganada É isso mesmo? Como que está? Como que deve? E quando investir nas ações? Então, você tem razão O brasileiro nunca teve o costume Não é da nossa cultura investir em ações Até poucos anos o mercado brasileiro era um mercado incipiente, pequeno E nós estamos vivendo um momento histórico importante O brasileiro está descobrindo o mercado de capitais Claro, há toda uma conjuntura Um momento da economia mundial favorável Da economia brasileira bastante favorável Então as empresas e os investidores estão se aproveitando desse momento Mas também está havendo uma abertura de conhecimento As pessoas estão descobrindo o mercado de capitais como uma alternativa de investimentos Isso é muito positivo Tanto para as pessoas quanto para as empresas E consequentemente para a sociedade Para o país, para a economia É um movimento interessante Quando investir? Na verdade, os investimentos em ações São tipicamente recomendados para aquele recurso a longo prazo São investimentos para toda uma vida Então quem tem, por exemplo Se tem um dinheiro Mas vai precisar daqui a pouco tempo Daqui a seis meses, daqui a um ano O mercado de ações não é recomendado para isso O mercado de ações é recomendado Para quem vai fazer uma poupança Digamos assim Para o futuro mais longo Esquecer aquele dinheiro Há dez anos para mais Então para as economias de uma vida Aí ele é bastante recomendado Certo Então vamos perder dinheiro Porque a população já toda hora passa a BVB Doutor aí Vamos dizer uma coisa Qual é o grau de investimento? E por que existe essa classificação? Eu queria que você explicasse para a gente É bastante simples de entender a necessidade do grau de investimento Existem investidores internacionais Investidores que investem no mundo todo Comprou ações ou papéis ou títulos de países e de empresas no mundo todo E esses investidores Eles precisam de uma informação Sobre o risco De por exemplo Emprestar dinheiro a um governo De comprar um papel de uma empresa E existem agências especializadas Que fazem esse trabalho De verificar qual o risco existente naquele país Ou associado àquela empresa Àquela economia E naturalmente aí Com a evolução histórica desse processo Criou-se um rating Uma gradação Que classifica países, governos, empresas Segundo uma nota E o Brasil recentemente Foi enquadrado num padrão Já chamado de grau de investimento Pelas três principais ranqueadoras mundiais O que significa que o nosso país Ele agora é considerado Para os investidores internacionais Um país Promissor Promissor Que pode receber os investimentos Mas vamos ver uma externa que nós fizemos Com o Renato Que investe no mercado de ações Então comecei a investir no mercado de ações Em 2005 Porque sempre foi um investimento Que historicamente rendeu Muito mais do que qualquer fundo de renda fixa Por exemplo Esse ano A Bovespa já subiu quase 80% E o fundo de renda fixa No ano Deve render em torno de 9 a 10% líquido Então se você souber operar nesse mercado Vai te trazer um retorno muito maior Em menos tempo Pois é, Tava Ele falou uma coisa muito importante Que se souber fazer Você vai obter Uma rentabilidade muito boa Esse é o segredo da bolsa É saber o que fazer Como é que é? Olha, na verdade Para a pessoa fazer operações na bolsa De forma dinâmica Tentando acertar as tendências Realmente vai precisar de um conhecimento E uma dedicação Que normalmente o cidadão comum não tem Isso As pessoas trabalham Tem seus empregos Enfim, tem suas atividades E não pode ficar se dedicando O tempo todo Todo a esse trabalho Então o mais recomendável Para a maior parte das pessoas É que faça um investimento Nas ações A longo prazo Sem precisar do dinheiro Como ele mencionou Ah, eu posso ganhar bastante dinheiro No curto prazo Não é o mais recomendável Que as pessoas optem Escolham Boas empresas Empresas que tenham Uma aparente solidez Você pode ler sobre elas Gradativamente Sem pressa E você vai À medida que vai Sobrando algum recurso Você vai comprando ações Aos poucos Sem pressa E acumulando ao longo de 10 15, 20, 30 anos Num horizonte de tempo assim É muito difícil errar É um investimento Realmente muito superior A qualquer outro Tem que ter paciência A longo prazo Porque imediatismo A gente pode quebrar Que é a mentalidade Do brasileiro Que precisa mudar Olha, veja bem O ano passado Com a crise A bolsa Teve um certo momento De máximo e de mínimo Ela perdeu mais de 50% Causou desespero Em muita gente Esse ano Do começo do ano pra cá Ela já subiu mais de 70% Quer dizer, você imagina Uma pessoa Fica desesperada Fica louco Não tem jeito Esse brasileiro Bom, gente Mas agora é o momento Da nossa patrocinadora Fisioforma Você sabe que o verão Já tá chegando E é bom você começar A se preparar E o que não combina Com o verão É gordura localizada Celulite Pelos em excesso Bom, pra tudo isso Tem tratamento na Fisioforma Tratamentos personalizados Com os melhores equipamentos Que o mundo te oferece Isso mesmo Tudo que você encontra Nas melhores clínicas da Europa Tem aqui na Fisioforma Bem pertinho de você Pra gordura localizada Por exemplo Sabia que já na primeira sessão Você consegue perder De 2 a 4 centímetros? Pois é E tratando isso Da celulite Você consegue regredir Em até 80% O seu quadro de celulite Com a devilação progressiva Definitiva da Fisioforma Feita com o aparelho De luz e intensa pulsada Você vai ficar livre De vez Desses pelos Que tanto incomodam, né? Bom demais Quem é cliente de Fisioforma Tem autoestima lá em cima E é muito mais feliz Olha só Pra mulherada Que vê os depoimentos Na televisão O que eu falo É pra acreditar realmente Porque eles são reais A gente vem Tem um tratamento excelente E o resultado Todo mundo comenta E todo mundo percebe Então vale a pena Investir na Fisioforma Então não perca mais tempo não, hein? Escute o meu conselho Pega o telefone Liga em qualquer unidade Da Fisioforma E reserve já o seu horário Pra fazer a sua avaliação Música 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 Música